O crime aconteceu nesta rua que fica na Vila Concórdia, zona leste de Goiânia. O menor de 16 anos foi surpreendido dentro de casa. Ele foi baleado e morreu na hora. Segundo a polícia, quatro homens armados chegaram em um carro e pararam na porta da casa da vítima. Dois homens desceram já atirando. Foram mais de 30 disparos com duas pistolas de calibre .40. Essa vizinha ouviu o barulho dos tiros e ficou muito assustada. Quando eu ouvi os tiros, ela saiu correndo e eu falei que aconteceu alguma coisa. Aí só ouvi os tiros. Aí quando eu saí já tinha acontecido. A senhora ficou assustada? Como foi o barulho? Muito alto, muito tiro, muito barulho. E eu assustei demais, meu estômago doeu. O jovem era usuário de drogas e não tinha passagens pela polícia. Imagens de uma câmera de segurança serão analisadas pela polícia e devem ajudar na investigação do crime. Os moradores do bairro estão assustados com a violência. Vizinho do meu lado, senti muito, né? A senhora conhecia, conhece a família? Conheço a avó dele. Tem tiro demais de noite, de madrugada, né? Precisa de segurança? Precisa muito de segurança, muito. Precisa de segurança? Obrigado.